Vão ser entregues as obras concluídas do primeiro restaurante popular da capital. É uma novidade que vem por aqui, bem na Mauro Ramos. A Karina está lá, vai trazer informações. Tá tudo prontinho então, Karina? Sim, Polito, tá tudo prontinho. A obra vai ser entregue, mas as refeições não começam a ser servidas agora, né? É bom o pessoal de casa ficar atento, porque hoje acontece, a partir de hoje, o cadastro das pessoas que depois vão poder vir aqui no restaurante popular e usufruir do setor de refeições gratuitamente. Então, é importante fazer esse cadastro. Por isso, a gente veio até aqui conversar com a secretária Maria Cláudia, assistência social do município, para a gente entender como vai funcionar esse cadastro, quem vai poder se cadastrar, para que depois, quando as refeições começarem a ser servidas, as pessoas tenham acesso a esse serviço. Boa tarde, secretária. Boa tarde, é isso mesmo. Hoje é um dia bastante especial. Nós estamos entregando a obra onde vai funcionar o restaurante popular e a gente inaugura o cadastramento das famílias que vão acessar com gratuidade e também aquelas com subsídio de 50%. As famílias que não têm renda, pessoas sem renda, que estão desempregadas, que sofreram aí perda de emprego na pandemia, vão acessar o serviço com gratuidade nas três refeições. Aquelas que têm renda per capita, renda de até meio salário mínimo por pessoa da família, somando toda a renda dividida pelo número de pessoas, essas vão pagar metade do valor, que é R$ 1,50 o café da manhã e R$ 3,00 o almoço e R$ 3,00 o jantar. Aquelas que não têm cadastro ou que superam esse valor de renda, vão pagar o valor integral, que é de R$ 3,00 o café da manhã, R$ 6,00 o almoço e R$ 6,00 a janta. Quem, então, quiser ter acesso a esse serviço do restaurante popular, vem até aqui fazer esse cadastro ou procura também outros lugares do município para poder estar fazendo esse cadastro? O cadastro que nós utilizamos é o Cade Único, que dá acesso ao Auxílio Brasil, ao Auxílio Gás e todos os programas socio-assistenciais do governo federal, por exemplo. Então, as famílias que já estão cadastradas podem procurar para atualizar e aquelas que ainda não se cadastraram podem procurar em todos os serviços da assistência social, CRAS, CREAS, Centro Pop e aqui também específico para o restaurante popular. A gente também tem um posto no novo Pró-Cidadão, que também cadastra tanto para a tarifa social quanto para esse e outros benefícios. Quem vai fazer esse cadastro pela primeira vez já é importante vir com alguma documentação, assim, que é essencial ter? É importante trazer comprovante de renda de todos os membros da família, comprovante de residência aqui do município de Florianópolis e documento de identificação, Certidão de Nascimento para as Crianças, RG, comprovante de... Certidão de Nascimento, CNH, comprovante de cada membro da família. Vocês já têm uma ideia aí de quantas pessoas vão ser beneficiadas com esse serviço que é tão importante, que vai ser ainda mais importante para o município de Florianópolis? É um serviço que nos enche de orgulho esperado há tanto tempo, né? A gente vai servir aí mil refeições no almoço, 500 no café da manhã e 500 no jantar. A gente estima aí que até o final do ano a gente deve atingir as nossas metas, podendo, ao longo dos próximos, pensar aí numa ampliação do serviço e em outros espaços da cidade, quem sabe. Secretaria, como eu disse no início, ainda não está sendo servido nenhuma refeição, né? Isso vai acontecer ainda daqui a alguns meses, né? O bom pessoal não vir aqui procurar ainda a refeição, somente o cadastro, para daí futuramente poder fazer essas refeições. Hoje a gente estava aqui, várias pessoas vieram perguntar, tirar dúvidas, também querem saber como trabalhar aqui nesse espaço e, de fato, a gente ainda não está ofertando alimentação. O edital, para escolher, selecionar essa entidade que vai fazer a gestão compartilhada, está aberto. Então, é importante aqui divulgar também que as pessoas que têm uma entidade social, que tenham interesse em trabalhar aqui e fazer a gestão compartilhada com a Prefeitura de Florianópolis, ainda podem se inscrever. Todas as informações estão no site da Prefeitura, no link da Secretaria de Assistência Social. Lá tem todas as exigências para participação. Será destinado um milhão de reais para a implantação, aquisição dos itens e outros cinco milhões ao ano para a execução desse serviço. Só para a gente encerrar, aqui vai ficar funcionando de que horário, que horário, para o pessoal vir aqui fazer o cadastro? Para o cadastro das 13h às 19h. E para o restaurante, assim que abrir, vai ser das 7h da manhã às 8h da noite com as três refeições. Muito obrigada, secretária, pelas informações. Está aí, então, o pessoal que quiser fazer o cadastro no horário da tarde, vai estar aberto aqui esse espaço, para que depois as pessoas possam vir e usufruir desse serviço gratuitamente ou com subsídio de 50%. É um momento bastante importante para Florianópolis, para toda a população, né, Polito? Obrigada.